Babados e Boatos Agora sim, estamos de volta com a Mari Verdana, a nossa bancada. Bom dia, Mari. Muito bom dia, Totó. Bom dia, Kelly. Bom dia, Mari. Bom dia a toda a nossa audiência, nossos ouvintes da Rádio Cultura FM. Gente, que quinta-feira mais maravilhosa de chuva pra gente, meu Deus. Ah, isso é verdade. Exatamente. Tô percebendo, Mari, que tá toda agasalhada, tá bem friozinho hoje aí, né? Hoje tá muito friozinho, ainda mais ali na frente que abre aquela porta, né, já vem aquele ventão. Exatamente. Então tá bem friozinho. E aqui também, tendo calor lá fora, o frio aqui no estúdio, né? Aqui quase neva. O Totó deixa nevar aqui o ar-condicionado. Gente, fica lembrando do Rio Grande do Sul totalmente, todos os dias. Exatamente. Olha, é intriga da oposição. São 23 graus que estão aqui. Pra você ver, nós estamos em conexão, as nossas cores são. É verdade, é verdade. Estamos no cinza claro. Não é verdade, vocês ligaram pela manhã, né? Ah, não, mas se a gente tivesse ligado, não ia dar certo. Ah, é verdade? É, quando a gente combina, não dá certo. Tem que ser assim, no susto. Tá bom, então. Mas você falando aí dos 23 graus, Totó, eu não fico brava não, porque já é uma preparação. Porque eu e a Kelly, a gente tava pensando mesmo, quando passar a pandemia, fazer uma viagem pro sul. Então a gente já tá acostumando aqui. Mas faça no inverno, tá? Né? Falta coragem. Ô, Totó, mas olha, o sul, pra nós, quando tiver no calor, é inverno pra nós. É, isso também é verdade. Entendeu? Então pra nós tá tudo certo, porque aqui é 40 graus. Tá no 23, gente. Exatamente. Então não tem como, né? Estamos em clima de festa. Tá bom. Show de bola. Vamos começar aí, falar da vida alheia. Mas hoje eu trouxe bastante coisa legal. Eu vou começar aqui com a Aline Moraes. Ela que é uma atriz, é modelo. Ela tá bem sumidinha aí das TVs. Verdade. E também ela é aquele famoso, gente, que não gosta de ficar postando muito sobre a sua vida. E em um clique muito raro, ela postou a foto aí com o seu filho, Pedro Lima, de 6 anos. E o gatinho fofo, que é o mais... O mais novo, não, né? Que ele já é um membro velho aí da família. Mas na foto ele tá bem assim... É o mascote. Um mascote muito fofinho, com a carinha assim, tipo... Gente, tira logo essa foto. Tipo, eu tô incomodado aqui. Ele tá no meio ali, mas tá incomodado. Se eu bem conheço o gato, ele não tá afim, não. Não, exatamente. Eu falo pela minha, Totó. O seu ainda... O Totó tem um gatinho Yoda e ele faz várias poses pra tirar foto. Agora a minha, não. A minha é aquela gata que ela fica assim, ó. Aquela cara, tipo... Que graça, assim. Exatamente. Você não tem o que fazer, não, Mário? É, bem... Ô, mana, me dá licença, né? Me solta. É bem aquele meme, né? Ô, Márcia, o que você tá fazendo? Ô, Márcia, eu não gosto de fotos. Você sabe disso. Eu moro nessa casa aqui, já tem quatro anos e você sabe que eu não gosto de fotos. É. Nenhum gato é fotogênico. É verdade. Mas comparando essa daí, até que ficou bonitinha, né? É verdade. Conseguiram um clique legal, né? É. Até que ele olhou pra fotinha. Aline aí aparecendo depois de muito tempo. Pandemia também faz isso com a gente, né? A gente fica escondidinho, fica guardadinho em casa. Então, assim, muito bom revê-la. E lembrando que vai voltar a uma novela das três, que ela é protagonista. Então, além do tempo, vai chegar aí junto com Rafael Cardoso e Aline Moraes vai estar nessa novela. Show de bola. Parabéns. Próximo aqui, eu trouxe o Encontro dos Bigs, o Encontro dos Amigos do Big e dos Bigs, né? O assunto aí, em dia, nós temos. Pouca Gil do Vigor e Carla Dia se encontraram aí nessa semana. Muitos assuntos foram discutidos. Eles riram, lembraram da trajetória deles do Big Brother. E no meio dessa conversa, eles resolveram ligar para o Arthur, que era o crush da Carla Diaz, né? Que, assim, era dentro da casa, quando ela saiu, levou um susto, ficou assim, tipo, não, quero mais. Quando o Arthur, nessa live que eles fizeram os três, ligaram para o Arthur, viu a Carla, ele ficou muito surpreso. Mas a gente não sabe se esse surpreso foi, assim, ensaiado. Porque nas outras redes sociais falam que eles estão aí vivendo um romance. Opa! Então, aí eu não sei dizer ainda se Carla perdoou e está realmente com o Arthur. Até porque ele saiu, pediu desculpa por tudo que fez, né? Com ela, dentro do Big Brother. E disse que estava afim aí de seguir um relacionamento sério. No início, a Carla falou, né, gente? Que não queria. Que ela tinha visto o verdadeiro Arthur quando ela saiu da casa. Mas a gente sabe que o coração de Carlinha é grande, né? Então, ela já deve ter perdoado aí. E, Arthur, eu acredito pela carinha que eles devem estar juntos. Ah, que show, que show. Está apaixonada mesmo, hein? Que demais, que demais. Olha, gente, essa próxima que eu trouxe aqui, eu não sei se eu dormi dez anos. Eu acho que eu dormi e eu acordei. Porque essa garotinha que está aí na foto, ela é a mais conhecida como... Como aquele vídeo que vocês viram uma vez. Todo mundo já viu esse vídeo de uma garotinha dando uma porrada na boneca. Lembra? Eu vou te dar uma porrada, porque ela não para de falar e pede mamar e pede comida. Essa é a filha do Ceará e da Mirela Santos. É a Valentina. Ela era muito pequenininha naquele vídeo. E essa é a minha última visão dela, né? Tipo assim... Dela pequenininha. É, foi a última vez. Então, olha só... Olha isso, uma moça. Uma moça. E a cara do Ceará, inclusive. Poxa, gente. A cópia dele. E até no humor, né? Eu lembro que quando surgiu esse vídeo, nossa senhora. Todo mundo saiu compartilhando, tipo, eu na vida. Sem paciência nenhuma. E ele fez muitos vídeos com ela, pequenininha, né? O humor dela é muito parecido com o... Igualzinho. Muito show. Personalidade. A Mirela aí só serviu de barriga de aluguel. Totalmente. Show de bola. Vamos lá, vamos de TBT agora? Vamos, vamos começar pelo da Kelly. Isso, né? Que legal. Que legal. Que legal estreando, é verdade. Então, vamos lá, gente. Meu primeiro TBT. Olha, olha a fofura. Vamos lá, deixa eu me concentrar para falar, porque é muito legal. Essa aí é a minha sobrinha, Sara Helena. Completou cinco meses domingo. Cinco meses de fofura. Olha só. Eu costumo dizer que essa é a nossa Sara Helena. Só um briefing um pouquinho para você que está nos acompanhando. A minha irmã, ela tentou dez anos engravidar, não conseguiu. A medicina disse para ela que ela só tinha dez por cento de chance em todas as alternativas. O médico falou, você vai para casa, esquece esse sonho, vai viver sua vida, depois você adota. Ou você tem fé suficiente e pede a Deus. Ela foi para casa, fez os dois. Na verdade, ela entregou para Deus. Deus, o senhor sabe do meu sonho. E eu quero ser mãe. Alguns meses depois, se engravidou do método natural. E essa é a nossa Sara Helena. Que maravilha. É o nosso milagre. É o milagre da nossa família. Nasceu cem por cento saudável. Cem por cento... Assim, tudo que a medicina disse que não, ela tem. Então, por isso que eu falo que ela é a nossa Sara Helena. Porque muitas pessoas oraram, muitas pessoas torceram. Pessoas que não nos conhecem, não conhecem a minha família, não conheciam a minha irmã. E quando ela nasceu e a primeira foto surgiu na rede social, todo mundo ali foi uma comoção. Então, por isso que eu falo, essa é a nossa Sara Helena. E você que nos acompanha hoje, às vezes você quer ser mãe e você tem muita dificuldade. A medicina disse isso para você também. Eu vou te convidar, fazer aqui um merchan, mas eu vou te convidar a ir lá no meu Instagram. Kelly Martins, underline, Kelly K-E-L-L-Y. Porque lá eu vou te mostrar um vídeo, eu vou te passar um vídeo da minha irmã contando esse testemunho. Que legal. Um vídeo bem bacana, curto. E ela vai dizer como que ela conseguiu realizar o milagre, como que Deus agiu na vida dela. Corre lá, então. Show de bola. Gente, eu lembro quando a Kelly foi ver a sobrinha dela. Nasceu, ficou o quê? Um mês? Dois meses. Dois meses você não viu, né? É lá em Cuiabá. Porque ela mora em Cuiabá, ela mora em Cuiabá, é muito distante. Kelly pegou um final de semana correndo assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso. Quatro dias. Foi muito rápido, mas a Kelly voltou cheia de fofura. Cheia de fotos. Realmente, realmente. Nossa, gente, maravilhosa. Linda mesmo. É linda. Pode ser o meu agora? Pode. O meu também é de aniversário. O aniversário de ontem fez seis anos, esse garoto que está aqui, é o meu neto. Ali também no meio está o meu genro. E os três têm essa paixão em comum pelo Corinthians. Totó, eu estou descobrindo agora que você é corintiano. Toca aqui, Totó. Ah, é bom. Toca aqui, Totó. Aê. Eu não acredito, nem sabia que você era corintiano. É, essa é uma paixão aí que está aí. Aqui na foto, para quem está acompanhando, são três gerações de corintianos aqui. Muito bem, adorei. Muito show de bola. Adorei mesmo. Vamos lá agora a você. Bom, agora o meu, gente. O meu faz parte aqui da nossa família, da nossa família do Grupo RCN de Comunicação. Foi a chegada do Super Bandinho, da Band FM aqui. E vocês sabem, né, eu como sou a louca da foto, quando eu vi, eu falei, não, pelo amor de Deus. Não podia nem divulgar, era surpresa. Eu não, pelo amor de Deus. E minha parceira Dani, né, também falou, não, Mari, peraí, então vamos junto, né. Vamos marcar a presença nessa estreia, né. O Bandinho, era uma tarde de 42 graus de calor. Coitado do Bandinho. O Bandinho estava ali, mas estava com a gente tirando uma foto e marcando esse registro, que é muito importante, né. Eu acho que em todos os nossos sorteios aí, principalmente da Band FM, ele está presente fazendo a criançada muito feliz. Show de bola, show de bola. Mais alguma coisa ou nós encerramos por aqui? Nós encerramos. Eu falei que eu ia pegar esse papel. Obrigada, Mari, porque eu já cansei. Antônio Luiz. Ó, gente, ó, ó. É assim, ó, o programa inteiro está naquele papel pra ele e aí falta cinco minutos e ele joga. Hoje até que ele demorou, porque eu chego nessa bancada e ele taca esse papel. Eu falei pra Kelly, Kelly, se ele tacar o papel hoje, eu vou pagar.